Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Olha só você Depois de me perder Beija só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu Hoje sou eu Que sonho que sonho Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje é você quem está sofrendo amor É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Quando você chegou em mim Estava precisando de amor Cheguei chorando Cheguei chorando Inocente Porque ela me abandonou Você enxugou todo o meu pranto Fez de tudo Fez de tudo Para mim Agora você diz Preciso ser feliz É hora de dizer adeus Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo Que eu sempre quis Volta pra ela Sei que vou se ver Volta pra ela Mas não vai se arrepender Eu te amo Quando você chegou em mim Estava precisando Estava precisando De amor Cheguei chorando Inocente Porque ela me abandonou Você enxugou Você enxugou Todo o meu pranto Fez de tudo Para mim Agora você diz Preciso ser feliz É hora de dizer adeus É hora de dizer adeus Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo Que eu sempre quis Volta pra ela Sei que vou se ver Volta pra ela Volta pra ela Mas não vai se arrepender Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo Que eu sempre quis Hoje Que a noite está calma E que minha alma Esperava por ti Apareceste afinal Tô curando Esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me distrazem A noite é nossa E o meu amor E o meu amor Fica comigo Não me distrazem Hoje eu quero tuar Quero ser cura Em nossas vidas Em nossas vidas Quero viver Por toda vida Por toda vida Pensando em ti Hoje Volta 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 Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me distrazem Não me distrazem A noite é nossa E o meu amor E o meu amor Hoje eu quero Hoje eu quero paz Quero ter cura Em nossas vidas Quero viver Por toda vida Pensando em ti Pensando em ti Quero viver Por toda vida Pensando em ti Quero viver Por toda vida Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Quem está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que eu ponhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser O seu jogo fora, o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena, que pena amor, que pena Sempre que estou sozinho, fico pensando em você Nesse amor dolorido, que me faz sofrer Fico imaginando, tantas coisas com nós dois Vai ser que nos seus planos, sempre fico pra depois Não adianta chorar com você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, imaginar diferente como eu sempre fiz Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, imaginar diferente Como eu sempre quis Sempre que estou sozinho, fico pensando em você Nesse amor dolorido, que me faz sofrer Fico imaginando, tantas coisas com nós dois Vai ser que nos seus planos, sempre fico pra depois Não adianta chorar com você Porque os seus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, imaginar diferente como eu sempre fiz Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, imaginar diferente como eu sempre fiz Não adianta chorar com você Pois meus sentimentos não vão te convencer Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, imaginar diferente como eu sempre fiz Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz, imaginar diferente como eu sempre fiz Eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua vida é que me faz pensar Vem da minha alma onde está você Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito Preciso ouvir você Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Conta de vez Qual a razão Que se levou pra tão distante Afim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber Se é só no tempo Porque é o fim Na janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A tua luz é que me faz pensar Ainda me ama onde está você Preciso saber Cadê aquele amor dormido Que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim Coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão instante Afim de mim Diga pra mim Diga pra mim Se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber Se é só o tempo Ou se é o fim Diga pra mim Diga pra mim Coração Conta de vez Qual a razão Que te levou Pra tão instante Afim de mim Diga pra mim Se vai voltar Se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber Se é só o tempo Ou se é o fim Diga pra mim Pode pensar que sua boca Deixou outra boca Eu sinto o rosto amargo Traz desilusão Que isso é mal Você me afronta E desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total Se isso é mal Tua atitude anormal Me deixa querido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra crer O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver Tua atitude amável Tua atitude amável É a força da onda Tua atitude amável É a força das ondas ou mal, me deixa ferido, coração partido, preciso me refazer, mesmo doendo no pé, te quero comigo, o teu jeito felino, machuca e dá pra ver, o azul do mar, e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento, a saudade de você, que vontade de te ver, o azul do mar, e a força das ondas, vai e vem, traz no pensamento, a saudade de você, que vontade de te ver, o atual, o azul do mar, e vem, traz no pensamento, a saudade de você, que vontade de te ver, o azul do mar, Música Música Eu só passo por você Música Só quero por você Só gosto por você Música 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 Pois eu só passo por você Música Só quero por você Só quero por você Só gosto por você Música 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 Oh, teu chamego me faz bem, força estranha que domina, emociona e me faz bem. És meu tempo, meu chamego me faz bem, força estranha que domina, emociona e me faz bem. Tô de bem com Deus, tô de bem com a vida, com você querida, sei que vou amém. Dos caminhos, da paixão, tô legal de ilusão, essa nossa história tão apaixonada nunca vai ter fim. Você é a luz do meu amanhecer, eu fui feito pra você, dona da minha cena. Você é uma bomba de arte, fila a cor, doce esperança de um amor, por emoção que me fascina. És meu tempo, meu chamego me faz bem, força estranha que domina, emociona e me faz bem. És meu tempo, meu chamego me faz bem, força estranha que domina, emociona e me faz bem. Tô de bem com Deus, tô de bem com a vida, com você querida, sei que vou amém. Nos caminhos, da paixão, tô de bem com a vida, com você querida, sei que vou amém. Nos caminhos, da paixão, tô de bem com a vida, com você querida, sei que vou amém. Nos caminhos, da paixão, tô legal de ilusão. Nos caminhos, da paixão, tô de bem com a vida, com você querida, sei que vou amém. Nos caminhos, da paixão, tô de bem com a vida, com você querida, sei que vou amém. Esse mundo absurdo, mas não pense que eu fico mudo, por não ter razão. Quero ouvir você! Não diga nada, talvez eu encontre um caminho. Não diga nada, entre nós não existe segredo. Não diga nada, deixa o tempo varrer as palavras. Não diga nada, olha pra mim. Não diga nada, talvez eu encontre um caminho. Não diga nada, não diga nada. Não diga nada, deixa o tempo varrer as palavras. Olha pra mim, olha pra mim. Não diga nada, não diga nada. Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido. E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos. Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e revida voltas. Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira. Isso eu garanto de assistir esse filme que sempre termina com choro gemido. Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder. Qual partido perder, você não entendeu? Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, são musa de fogo. Embate como um grano, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Acho melhor perder. Qual partido perder, você não entendeu? Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Embate como um grano, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Fez um um maremoto que sabe quase tudo bagunça minha calma. Deixando o indeciso, sentimento fica em reque na volta. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Fez um maremoto que sabe quase tudo bagunça minha calma. Deixando o indeciso, sentimento fica em reque na volta. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Nós adoramos você com contato outra vez do amor. Não queremos nem pensar na hipótese de tudo se acabar. E ao vivo não poder cantar. E ao vivo não poder cantar. Fica distante de vocês. Fica distante de vocês. É de mais nosso afeto. O nosso jeito de amar é o carinho completo. Gostoso de se trocar no mais bonito leito Que é tão profundo entre nós, esse amor Somos o único aberto Com as mais lindas canções, sentimentos corretos Trocando mais emoções nesse caminho incerto Cantamos agradecendo o valor Hoje, nessa verdade, não há verdade É tudo um só valor Nós adoramos vocês E vão cantarmos outra vez O amor Não queremos nem pensar Na hipótese de tudo se acabar E ao vivo não vou descansar Ficar distante de vocês É demais nosso aberto O nosso jeito de amar e o carinho comprado Gostoso de se trocar no mais bonito leito Que é tão profundo entre nós, esse amor Amor Somos o único aberto Com as mais lindas canções, sentimentos tão perto Trocando mais emoções nesse caminho incerto Cantamos agradecendo o valor Hoje, nessa verdade, não há idade É tudo um só amor É tudo um só calor Falou, falou É o seu pai nosso projeto O nosso tempo de amar é o carinho completo Nos conjuntos de se trocar no mais bonito gesto E é tão profundo equilíbete esse amor.